Mateus 11, 25, diz assim Naquele tempo, respondendo Jesus disse Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos Sim, ó Pai, porque assim te aprove Todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Vinde a mim, pois todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus está dizendo neste texto da sua Santa Palavra que ele veio para fazer um convite especial a aquelas pessoas que estavam sofrendo sobrecarregadas, abatidas, oprimidas de qualquer forma ou por qualquer razão então é possível que você tenha chegado hoje aqui com algumas destas características pessoas às quais Jesus se dirigiu dizendo vinde a mim todos vós que estáis cansados oprimidos sobrecarregados frustrados, abatidos de qualquer natureza e eu tenho para vocês uma promessa eu vos aliviarei então da parte de Deus há uma palavra de cuidado e de atenção com você em qualquer situação em que você se encontre e que precise de um apoio de um suporte especial Jesus então vem convidá-lo a que se aproxime dele para receber das mãos dele uma atenção especial para a sua situação para a sua necessidade ou para aquilo que você necessite mas não é só o fato de você estar ou não precisando de alguma coisa é o fato de o Senhor também estar presente na nossa experiência para nos ajudar a celebrar as nossas vitórias e as nossas bênçãos porque nem sempre estamos abatidos e nem sempre estamos carregando qualquer frustração ou dificuldade existem momentos nas nossas vidas que nós estamos vibrando de alegria pelo fato de termos encontrado muitas bênçãos e muitas vitórias ao longo dos nossos caminhos então este convite é amplo num certo sentido ele quer nos ajudar nas nossas dificuldades num outro sentido nós queremos também reconhecer diante dele as nossas vitórias e as bênçãos recebidas das suas mãos hoje pela manhã eu estava dizendo a um grupo para o qual eu estava pregando Jesus disse eu quero prometer a você uma bênção para a sua vida ele disse isso ele disse vinde após mim eu vos aliviarei ele está prometendo o fato que vai haver da parte dele um cuidado especial para você e eu estava perguntando aquele grupo vocês já receberam alguma promessa que não lhes pareceu suficientemente segura suficientemente confiável já aconteceu isso com você e eu estava dizendo lá para aqueles irmãos eu acho que nesta igreja aqui nunca ninguém recebeu uma promessa que não fosse verdadeira uma promessa que não fosse confiável uma promessa que não fosse sincera e real aqui também na igreja eu acho que nunca ninguém recebeu uma promessa que não fosse verdadeira né especialmente quando você ouve os debates políticos na televisão você acha que todas as promessas ali são verdadeiras você acha que todas as promessas ali são confiáveis independente de quem as faça sempre existe uma certa desconfiança a respeito das promessas que nós encontramos neste contexto e assim também muitas vezes o casal chega ao altar de Deus e faz uma promessa de fidelidade de lealdade até que a morte os separe depois de algum tempo já se separaram por outros caminhos já quebraram esta promessa já quebraram esta aliança humanamente falando nós temos muitas quebras de promessas e muitas vezes quebramos e muitas vezes quebram conosco tais promessas mas quando a promessa vem da parte de Jesus você acha que ele é confiável? sim ou não? você acha que pode confiar no Senhor Jesus Cristo? por que que você acha que pode confiar no Senhor Jesus Cristo? por que que ele é confiável? então eu estava dizendo ele é confiável por causa do respaldo que ele tem e o texto aqui fala do respaldo que ele tem ele diz assim todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém conhece o filho senão o pai ninguém conhece o pai senão o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar ou quiser prometer então o respaldo de Jesus está diretamente proveniente do trono da graça de Deus porque a Bíblia diz que é do pai todas as coisas do meu pai eu as conheço e todas as coisas do meu pai ele as entregou a mim e disse que eu podia entregá-las a quem eu entendesse que deveria entregá-las eu deveria utilizar isso para revelar para as pessoas as coisas do pai as coisas do reino então essas coisas do pai são essas coisas que Jesus veio trazer até nós e são essas coisas que ele se propõe a colocar a nossa disposição com o objetivo de nos resgatar da nossa condição anterior de pecadores de nos ajudar na nossa caminhada às vezes difícil caminhada difícil e para também receber a nossa louvação nossa gratidão pelas vitórias que já temos recebido das suas mãos faz sentido para os irmãos até aí então nós confiamos em Jesus porque a sua autoridade procede do pai e as coisas que ele disponibiliza para nós são as coisas do pai e o que o pai nos dá dá por absoluta convicção de que são importantes e necessárias para que nós alcancemos alívio e descanso para as nossas lutas e para as nossas dores às vezes nós falamos que Deus nos ajuda às vezes nós falamos que Deus cuida de nós às vezes nós falamos que Deus tem uma preocupação especial conosco como de fato tem mas poucas vezes a gente pergunta como é que ele cuida de nós de que maneira que ele cuida de nós de que forma ele vai criar um cuidado estável sólido e seguro para cada um de nós como é que eu posso confiar na providência de Deus e como é que eu posso descansar na providência de Deus como é que eu posso me sentir seguro nas mãos de Deus como é que eu posso me sentir estável seguro quando a minha vida está passando por um vendaval como é que eu posso me sentir descansado quando tudo ao meu redor parece ruir e eu me sinto numa tempestade tremenda como é que eu consigo essa segurança então a minha pregação hoje é essa como que nós podemos conseguir esta segurança usando esse texto da escritura o que que Jesus diz todas as coisas o meu pai me entregou e todas estas coisas eu entrego para vocês o que são estas coisas o que são estes benefícios divinos que o senhor recebe da mão do pai e que disponibiliza para nós o que são estas coisas Paulo diz eu não me envergonho do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo porque o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Paulo dizia que o evangelho é o poder de Deus o evangelho são as coisas de Deus que nos foram dadas como objetivo de nos resgatar nos salvar nos introduzir no universo da sua graça nos introduzir no universo da sua presença por isso que Jesus disse vinde a mim Jesus é o nosso referencial porque é nele que estão as coisas de Deus é nele que está o evangelho de Deus é nele que estão as boas notícias do reino é nele que está o poder para realizar e efetuar todas as coisas é nele que se encontra a manifestação sensível do senhor poderoso da criação por isso que ele diz vinde a mim e nós temos esta liberdade de nos aproximarmos dele temos esta oportunidade de nos aproximarmos dele mas com que objetivo nos aproximaremos dele com que com que razão nós vamos chegar a presença dele para que é que ele nos convida afinal de contas nos convida para que vinde a mim todos vós que está descansados oprimidos sobrecarregados vitoriosos cheios de grandes realizações vinde a mim todos e o que que ele vai fazer conosco ele diz assim e aprendei de mim ele promete trazer um alívio para as nossas dores os nossos sofrimentos mas qual é o caminho eles aprendem de mim então parece que o senhor jesus cristo está dizendo aqui claramente que toda a nossa vitória toda a nossa possibilidade de superação das dificuldades das amarguras das opressões depende de nos aproximarmos dele e de aprendermos com ele de que maneira lidamos com estas coisas nas nossas vidas porque não é apenas o fato que coisas ruins nos acontecem mas é como nós lidamos com estas coisas como nós administramos estas coisas com que ferramentas nós trabalhamos quais são os recursos que ele disponibiliza para nós para que nós possamos fazer isso tem duas coisas distintas a primeira é o fato que ele diz eu vos aliviarei então há um alívio imediato para o nosso sofrimento há um alívio para a nossa dor na presença de jesus há um alívio para as nossas dores há um alívio para o nosso sofrimento mas há uma outra realidade nesse texto ele disse aprendei de mim e encontrareis o que descanso para o que para as vossas almas então se num primeiro momento há o alívio quando nos aproximamos dele há o alívio das nossas dores há o conforto há o consolo do espírito santo que nos coloca embaixo das suas asas por outro lado há também um convite a que nós nós caminhamos na direção de um aprendizado naquilo que nós precisamos utilizar como ferramenta para saber como reagir as situações que nos envolvem a fim de podermos superar aquilo que traz desespero angústia encontrando mesmo na adversidade um tempo de descanso de estabilidade foi isso que Jesus disse quando ele terminou o sermão da montanha ele disse assim todo aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha o que Jesus está dizendo quem ouve a minha palavra quem ouve os meus ensinos quem ouve o meu evangelho quem ouve este conteúdo bíblico e pratica este conteúdo bíblico está construindo a sua casa em cima de um alicerce muito sólido de modo que vão combater os rios vão soprar os ventos vão abater se as correntezas vai haver uma profunda prova de resistência mas esta casa não vai cair porque ela está fundamentada sobre um alicerce sólido então o que que Jesus está dizendo não quer dizer que nós não vamos sofrer adversidades não quer dizer que não vamos sofrer problemas não quer dizer que não vamos sofrer opressões mas quer dizer que mesmo sofrendo todas estas coisas nós temos capacidade de resistência nós temos capacidade de permanecer inabaláveis mesmo que estas situações nos aconteçam porque ele nos deu um alicerce ele nos deu uma base ele nos deu um fundamento Paulo diz que nós estamos fundamentados arraigados enraizados no amor de Deus no conhecimento de Deus na palavra de Deus então isso é importante para a gente compreender porque muitas vezes nós estamos acostumados a esperar de Deus um socorro imediato um alívio imediato e isso é muito importante para nós na hora do sofrimento nós queremos um colo na hora do sofrimento nós queremos um ombro para a gente chorar na hora do movimento do problema do sofrimento nós queremos uma atenção especial do Senhor e ele disponibiliza essa atenção para nós ele cuida de nós mas ele quer fazer algo muito mais profundo por nós ele quer nos preparar para a vida ele quer nos preparar para as adversidades da vida ele quer nos preparar para o enfrentamento da vida ele quer nos preparar para que nós sejamos o que diz a Bíblia mais do que vencedores mesmo que nós tenhamos todo dia que lutar batalhar enfrentar superar porque o diabo nosso adversário anda ao redor bramando como um leão é verdade que o anjo do Senhor acampa-se ao redor e traz para nós proteção mas é verdade também que nós não podemos dar lugar ao maligno para que ele não encontre o espaço na nossa vida então Jesus disse assim vocês vão aprender de mim que sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar o descanso a estabilidade então na vida nós reagimos com os recursos que temos reagimos as situações da vida com a pessoa que nós somos com a mente que nós temos com o conjunto de crenças que nós temos e muitas vezes reagimos na vida da maneira mais pobre da maneira menos vitoriosa porque nos faltam os princípios os ensinamentos os fundamentos de que Jesus se referiu anteriormente para que em cima desses fundamentos nós construamos a nossa vida e possamos enfrentar essas possíveis adversidades que vem sobre nós o que que é o julgo de Jesus já estamos caminhando para o final o que que é o julgo de Jesus o julgo de Jesus foi aquilo que ele chamou de o evangelho as boas novas sabe por quê porque no tempo de Jesus os discípulos de determinados rabinos eram chamados do seu talmude o que que era o talmude era o discípulo que estudava o talmude talmude o que que era era o conjunto de informações e de conhecimentos baseado na Torá a lei dos dos judeus nos livros de sabedoria nos livros proféticos e nas práticas princípios e valores do povo judeu então determinado rabino reunia todas estas revelações e informações formava sua grade curricular juntava alguns discípulos que se identificavam com a sua interpretação e ele dava estes discípulos o nome de talmude que eram estudantes do talmude e ele era o mestre ele era o orientador então na época de Jesus tinha pelo menos dois grandes rabinos que tinham seus talmude um deles chamava rileu o outro chamava-se chamai e eles então criavam sua grade curricular e ensinavam os seus discípulos que eram chamados talmude ou seja o conjunto dos discípulos Jesus então se apresenta também como um mestre como um rabi dizia Jesus vocês me chamam de mestre e eu verdadeiramente sou mestre e eu também vou chamar os meus talmude eu vou chamar os meus discípulos e ele saiu domingo passado eu falei sobre o fato que ele chamou seus discípulos e ele disse eu tenho um jugo assim como cada rabino tem o seu jugo o jugo era a grade curricular o jugo era o conjunto dos ensinamentos por isso que cada rabino tinha o seu corpo de discípulos e eram todos eles submetidos ao jugo daquele rabino ao jugo daquele ensinamento Jesus disse vocês podem vir a mim e eu vou aplicar sobre vocês o meu jugo vocês vão aprender de mim vocês vão ser meus discípulos eu vou ser mestre de vocês e no momento em que vocês vão aprendendo vocês vão construindo a compreensão de todo o conteúdo revelado ao povo de Israel por que que era assim? porque logo de começo toda criança de Israel quando completava seis anos tinha que fazer o estudo da Torá Torá é a lei cinco livros da Bíblia o Pentateuco a criança tinha que fazer com seis anos de seis aos dez ela estudava o Pentateuco ela estudava a lei para estar entendida sobre a lei para ter compreensão da lei para já ir formando a sua vida no que era o ensino para a comunidade judaica por isso que a Bíblia vai dizer assim ensina a criança o caminho que ela deve andar e até quando ela envelhecer não se desviará porque estava na formação da criança o entendimento daquele conteúdo de revelação de Deus então a criança tinha que conhecer e não raro aos dez anos uma criança conhecia praticamente os fundamentos bíblicos da Constituição legal do Estado de Israel conhecia do povo de Deus do povo judeu conhecia os que se destacavam depois de dez anos eles eram levados a uma nova etapa de estudos que aí já incluíam os livros de sabedoria já incluía os profetas já incluía um outro currículo maior então eles iam de dez aos quatorze anos e estes então eram considerados os mais habilitados os que com dez anos não tinham essa habilidade voltavam para a família e aprender o ofício familiar e aprender as coisas da família e desenvolver a construção da sociedade mas estes que se destacavam tinham e os que se destacavam mais ainda tinham a possibilidade de se tornar futuramente os grandes rabinos e os grandes mestres e os doutores da lei como nós tantas vezes ouvimos falar na escritura Jesus então diz que ele também era um mestre e que estava reunindo os seus discípulos para ensinar para eles uma interpretação da lei Jesus se eu não vim excomungar a lei ou abrogar a lei ou destruir a lei eu vim cumprir só que Jesus estava mostrando para eles que o significado daquela lei daquela religiosidade toda não era apenas comportar-se de acordo com o padrão religioso mas era entender a essência da lei aplicar aquilo ao coração e desenvolver uma postura equivalente à revelação de Deus tanto é que os judeus acostumados à interpretação dos seus rabinos diziam que ninguém podia fazer nada num dia de sábado vocês se lembram disso? o sábado para eles era inviolável havia mais de mil e quinhentas interpretações sobre como guardar o sábado e até hoje existe o que que Jesus falou a respeito do sábado vocês se lembram? o homem não foi feito por causa do sábado o sábado é que foi feito por causa do homem porque ele diz assim vocês são hipócritas porque muitas vezes vocês soltam o jumento no dia de sábado levam o jumento ao bebedouro para beber água trazem o jumento de volta e o amarram não tem nenhum problema com o cumprimento da lei mas se eu curo uma pessoa no dia de sábado se eu liberto uma pessoa da escravidão diabólica no dia de sábado se eu faço algo extraordinário na vida de uma pessoa então eu sou perseguido porque eu estou fazendo algo no dia de sábado ele diz não pensem que esta é a essência da lei a essência da lei é que Deus normatizou o caminho dos homens para que eles sejam fiéis para que eles saibam o caminho para que eles possam construir-se como pessoas para que eles possam construir relacionamentos saudáveis a lei é para que todos percebam o coração de Deus por isso que Jesus disse assim sabe qual é o primeiro mandamento da lei é amar ao Senhor teu Deus de toda tua mente de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento é você colocar Deus num patamar de especialidade e dedicar-se a ele por inteiro compreendendo por inteiro o Senhor e depois amar o teu próximo como a ti mesmo a lei se resume nisso dizia Jesus e ele disse os meus discípulos vão entender isso eles não vão ser religiosos pura e simplesmente eles não vão estar preocupados com o cumprimento de uma legalização religiosa eles vão estar preocupados em compreender o coração de Deus eles vão estar preocupados em entender a essência da lei eles vão estar preocupados em estabelecer um relacionamento onde a presença de Deus se manifeste não apenas a presença da lei religiosa mas a presença de Deus Deus então pelo seu Espírito se apodera do ser humano entra na história do ser humano muito mais do que um comportamento religioso o que a Bíblia está nos ensinando é que temos que ter um relacionamento com Jesus como se ele fosse um mestre do qual nós somos discípulos e o currículo de Jesus não é apenas um conjunto de leis religiosas o currículo de Jesus ele disse eu recebi do pai e é isso que eu vos ensino é isso que eu coloco no coração de vocês com o objetivo de produzir em vocês descanso para as suas almas e aqui eu encerro o que é a alma humana a alma é a sede da vida aprendida é a sede da nossa consciência é a sede do nosso entendimento é a sede da nossa vontade é a sede da nossa imaginação é a sede das nossas decisões escolhas muitas vezes a nossa alma está abatida como disse o salmista porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim a alma abatida porque ela não encontra um ambiente de estabilidade de segurança para caminhar dentro desse mundo ela se sente ameaçada de diversas formas e não sabe como lidar com esse mundo tempestuoso com essa sociedade desesperada e perdida mas Jesus disse eu quero que vocês aprendam comigo a caminhar nesse mundo quero que vocês aprendam comigo a administrar essas adversidades comportamentais quero que vocês aprendam da essência das coisas de Deus a maneira como vocês vão ser bem sucedidos a despeito de todas as possíveis agressões de natureza espiritual emocional material que vocês possam enfrentar o mundo jaz no maligno mas vocês vão aprender a desviar-se do maligno entronizando na vida de vocês os valores do reino de Deus por isso que eu digo vinde a mim todos vós que estáis desanimados com esse mundo cansados desse mundo chateados com tanta coisa com o seu tapete puxado com sua vida vinde a mim disse o Senhor aprendei de mim e vocês vão encontrar para a sua vida aprendida do modo como vocês reagiram até hoje eu vou colocar dentro da cabeça de vocês novos princípios vou colocar dentro da cabeça de vocês novos valores vou colocar dentro da cabeça de vocês novas ferramentas eu vou fazer o que Paulo recomendou aos romanos não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus é isso que eu quero fazer vinde a mim todos vós que estáis meio que desanimados das coisas deste mundo eu tenho para vocês uma boa notícia vocês poderão ser mais do que vencedores eu abro para vocês a porta das oportunidades das possibilidades porque eu coloco dentro de vocês os meus ensinos por isso eu digo aprendei de mim venham conhecer as bênçãos e as oportunidades do reino venham conhecer as possibilidades do pai venham conhecer a potencialidade da fé venham conhecer de que maneira você pode se superlativizar num mundo tão restrito e tão limitado venha perceber a mente de Cristo e venha assimilar a mente de Cristo venha entender que existe um tesouro precioso de Deus a sua disposição mediante os ensinos de Jesus é isso que a igreja faz a igreja está preocupada em ensinar estas coisas do Senhor o evangelho do Senhor para que nós possamos ser mais do que vencedores a Bíblia sempre diz há poder no nome de Jesus ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar porque ele é um mestre com autoridade por isso que nós estamos nos aproximando do Senhor e com humildade o fazemos e reconhecemos que há poder no nome dele poder para quebrar as barreiras poder para quebrar as situações que nos amagou quebrar as situações que nos afligem quebrar as nossas aflições nossas tristezas podemos encontrar no nome de Jesus esse poder mas podemos encontrar ainda mais nos ensinos de Jesus o modo como podemos nos estruturar com uma alicerce firme e forte debaixo dos nossos pés a fim de construirmos as nossas vidas com a segurança de uma de uma construção que vai sofrer debate de todo lado vai sofrer vendaval de todo lado vai sofrer correnteza de todo lado vai sofrer enchente de todo lado mas não vai cair vai estar firme na rocha por isso que é importante estar firme na rocha o Senhor está colocado diante de nós como uma fortaleza e ele nos ensina Paulo disse eu não me envergonha do evangelho que é o poder de Deus Jesus disse certa feita vós examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam mas tem uma diferença vocês não querem vir a mim para ter desavida vitoriosa então nós às vezes somos religiosos às vezes queremos aprender os ensinos religiosos os comportamentos religiosos mas Jesus tem muito mais além disso vocês precisam vir a mim para descobrir uma vida diferente uma vida que vocês não conhecem porque ela não se revela pela inteligência intelectual ela se revela por uma inteligência espiritual é o Espírito de Deus que nos revela é de Deus que vem este conteúdo por isso que Jesus disse todas as coisas do Pai Ele me entregou e eu quero entregar a você Ele quer entregar a cada um de nós esse conteúdo para que nós nos estruturemos vitoriosamente como é que você enfrenta suas lutas como é que você enfrenta seus debates como é que você enfrenta suas dores como é que você enfrenta suas adversidades a maioria das vezes nós reagimos a estas situações e as vezes até passionalmente o fazemos mas Jesus disse não você não vai reagir você vai agir sobre isso e eu vou te ensinar na palavra do Senhor existe um ensinamento existe instrução existe orientação é isso que nós precisamos como igreja é saber a mente de Cristo como é que ele agiria nesta situação como é que ele agiria ali como é que a igreja deve agir como é que a família deve agir como é que o pai deve agir como é que a mãe deve agir como é que o filho deve agir nós as vezes nos impregnamos por um conjunto de ensinos seja na universidade seja em qualquer ambiente mas pouco nos damos conta de que temos que nos impregnar dos ensinos do Senhor ele disse eu quero construir com vocês os meus discípulos meu discipulado meu corpo de discípulo quero passar para vocês o meu jugo e vocês vão ver que ele é suave e leve porque ele não se baseia neste peso senão que ele nasce da alma e ele realiza o propósito de Deus a origem dos ensinos de Jesus é de fato o trono da graça de Deus todo aquele que vem a mim diz a Bíblia de maneira alguma o lançarei fora Deus tem um plano para a sua vida tem um plano para a minha vida tem um plano para a nossa vida e ele diz sabe qual é o caminho de entender esse plano é tornar-se discípulo é de fato aprender dele nós estamos acostumados a receber as coisas prontas e acabadas é assim que a atualidade parece que quer resolver suas dificuldades você quer tudo num pacote me dê um pacote de solução para isso um pacote de solução para aquilo um pacote de solução para aquilo outro Jesus disse você não vai trabalhar com pacotes você vai trabalhar com valores com princípios você vai trabalhar com aquilo que vem de Deus para o seu coração e para a sua mente você vai aprender a lidar com as adversidades você vai aprender a fazer as escolhas certas você vai aprender a encontrar o caminho adequado você vai ser capaz de lidar com a adversidade você vai ser capaz de ser uma pessoa vai fazer as escolhas sensatas as escolhas certas porque sua mente mente está mente de Cristo está dirigida por valores e princípios então vinde a mim todos vós que estáis cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei disse o Senhor tenho um alívio para você mas tem muito mais aprendem de mim e encontrareis descanso para as vossas almas parece que o aprendizado produz esse descanso se você quer o descanso em toda e qualquer situação se você quer atravessar os mares incalpelados da vida aprenda com Jesus a navegar porque ele é o timoneiro que vai conduzir com segurança quando Jesus está no barco ele ajuda a navegar mas ele quer te dar o timão por um tempo diz assim dirige você mesmo o barco eu estou com você não tenha medo mas as ondas são grandes Senhor mas você tem habilidades eu te ensinei quando eu te tirei lá da margem do rio e disse que eu ia te fazer pescador de homens eu estava dizendo que eu ia preparar sua vida para ser uma vida vitoriosa e abençoada então você pode tomar grandes decisões você pode fazer grandes escolhas você pode enfrentar grandes problemas você pode enfrentar grandes adversidades sabe por que você pode? porque todos os dias Jesus te ensina o caminho a seguir todos os dias o Senhor te mostra a senda que você deve seguir e o caminho que você deve trilhar só para você levar para casa depois o salmo 119 é o maior salmo da bíblia é o maior e você pode escolher qualquer versículo que você quiser qualquer um e ele vai falar da importância do ensino de Jesus ele vai falar da importância da revelação do Senhor ele vai falar da importância da revelação de Deus escolha qualquer um por exemplo o verso 25 a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra minha alma pode estar apegada ao pó mas vivifica-me segundo a tua palavra a palavra de Deus vivifica por isso que nós temos que esconder a palavra de Deus no coração porque quando a palavra está no coração ela sobe a mente e ela flui na hora de enfrentar viu quando Jesus enfrentou o diabo no deserto o diabo disse Senhor vou te dar esses reinos todinhos vou facilitar a sua vida você não precisa cruz você não precisa de nada eu te dou tudo isso você só vai fazer uma coisa você vai me adorar eu vou ser o seu Deus e você vai ser o meu servo e você vai ter esse mundo todo Jesus disse assim pra trás de mim satanás que você me serve de escândalo só o Senhor teu Deus adorará e só ele dará as coisas está escrito assim na palavra o diabo diz a Bíblia o deixou e os anjos de Deus vieram e serviram é assim que nós vencemos o mal com a palavra do Senhor com o ensino do Senhor e com a prática dessa palavra com a prática desse ensino se nós formos capazes de fazer isso diz a Bíblia que nós seremos realmente vencedores é preciso então ter essa disponibilidade de estudar a palavra de entender a palavra de praticar a palavra de construir a vida em cima da palavra portanto a partir de hoje fique com essa visão no coração o Senhor Jesus Cristo está te convidando vinde a mim todos vós e eu aliviarei aprendei de mim e encontrarei descanso para as vossas almas ou seja esta vida aprendida até hoje pode ser reaprendida com o ensino da palavra de Deus pode ser reestruturada com os valores da palavra de Deus pode ser equipada com os ensinos do Senhor e esta mente equipada com os ensinos do Senhor te habilita a fazer as maiores e melhores escolhas com o Senhor dirigindo a sua vida com os resultados que você vai experimentar que serão sempre resultados abençoados é o descanso a paz a tranquilidade a segurança para a sua vida mesmo em meio a muitas tempestades você vai descansar no Senhor abra o seu coração receba isso como um dom de Deus amém vamos orar então Senhor nós te agradecemos porque o Senhor tem sido nosso Mestre temos aprendido na tua palavra tantas coisas importantes para as nossas vidas e mais uma vez queremos colocar diante do Senhor os nossos corações e as nossas mentes queremos pedir que o teu Espírito Santo nos comunique Senhor tudo de que nós precisamos saber para que nós sejamos conduzidos sempre pelos caminhos da tua vontade ó Deus a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e acrescenta dizendo que a tua palavra é a verdade então ensina-nos a amar a tua palavra e ó Deus que o Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir em toda a palavra na compreensão da palavra no entendimento da palavra para que possamos aplicar este conhecimento aos nossos corações por isso abençoa Senhor os cultos da tua igreja onde a tua palavra é pregada abençoa as escolas dominical onde a tua palavra é ensinada abençoa Senhor os músicos que cantam a tua palavra abençoa os diáconos que administram esta casa para que ela seja fonte de ensino da tua palavra abençoa os crentes que aqui se reúnem porque são discípulos teus e querem de fato conhecer a tua palavra e querem praticar a tua palavra e querem experimentar as vitórias que o Senhor promete querem experimentar o descanso para a alma querem ter suas mentes preparadas equipadas preparadas trabalhadas para enfrentar quaisquer que sejam as adversidades da vida e caminhar com descanso com segurança com paz seja pois a tua paz que excede todo entendimento o árbitro dos nossos corações esta é a nossa oração Senhor em nome de Jesus amém Senhor amém vamos ficar de